um mês um mês sem celular eu já pirei umas 20 vezes antes de chegar o celular atrasou porque eu fui taxado pelos correios eu tive que pagar 155 para poder liberar aqui para vir para casa eu comprei no dia primeiro de setembro e só chegou dia 30 porque os carros do correio quebrou né era para chegar no dia 29 mas ok tô aqui usando o funkule tá pro 2 aqui em congelado né tá 10 graus ali então sei lá não vai esquentar muito e dá para me jogar de boa beleza e vai economizar bateria também pessoal a baterista lá não é muito grande é só de 4500 tá ligado amperes aí eu acho que se fala e tipo eu mexo nas redes sociais fiz um teste nele aqui nos jogos e tudo mais gravando a bateria dura bastante tô impressionado tá e ele também carrega super rapidão então ele carrega em 25 minutos dependendo se ele tiver em 30 por cento ouvinte por ali então vai diminuir mais esse minuto de carregamento mas hoje a gente vai vender aqui os algodão a gente vai fazer o último episódio que vai ser episódio 45 chegando aí a 1 milhão beleza pessoal então fica até o final do vídeo quem quiser assistir a série do início vai estar na playlist beleza eu vou vender aqui o algodão mas não é dos maiores preços só tá pagando 49 por cada fardo beleza eu vou vender por vender mesmo só para não chegar ao milhão porque eu vou parar por aqui de trabalhar mas eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a nossa série do início até esse episódio aqui valeu minha sessão foda demais e vamos lá pegar os outros fardo né para a gente vender para ver o resultado aí final da nossa série aqui pessoal foi a primeira série do farm 20 que eu tô terminando aqui com vocês as vezes que eu fiz não terminei aí ficou aquela bagunça tudo misturado no youtube aí eu tirei da playlist para não ficar o pessoal se confundindo mas é daqui vai ficar aí tá na playlist para você assistir a série completa até o episódio 45 beleza que a gente vai chegar a um milhão finalmente apesar que a gente já estava com oitocentos e oitenta e oito mil aí vamos pegar mais um fardo aqui para nós talvez subir para 900 o processo celular é o mesmo processador do f3 tá pouco beleza só que ele não é com problema de acelerador não acelerador aqui está funcionando perfeitamente graças a deus tá ligado então não é questão de processador tá pessoal se o negócio de bogeiro desse outro tipo de bug aí tá acontecendo com alguns celulares entendeu vamos vender mais um a nós chegar 900 mil aí tá chovendo tá eu não posso adentrar o tempo então vai ser à noite mesmo felizmente ela está na série à noite aí depois que eu acabar de vender aqui os fatos de eu vou vender a colheitadeira um das coisas aqui só vou ficar com tratado de um dia mesmo aí caso a atualização para o jogo aí eu compro com o dinheiro que eu consegui aqui para mostrar para vocês beleza se sair a utilização é porque até agora não só mais atualização atualização em junho eu acho que foi então lembrado mais mas ainda não saiu a nova atualização se sair o trago para vocês é e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Finalmente a gente já tá com um milhão pessoal, a gente pelo menos vai terminar essa série com um milhão aí, suave E aí agora eu vou vender aqui a colheitadeira e os outros equipamentos que faltam aqui, beleza? Vou vender aqui, colocar em tempo real pra adiantar o tempo só E vou aqui vender em veículos, agora esse tratozinho, finalmente vou vender ele Você também vai embora Você também Não tem tanta coisa aqui não então, vou vender já Isso eu vou ficar com trato de um dia Então a gente vai fechar a nossa série com um milhão oitocentos e cinquenta aí É dinheiro pra dedéu, dá pra gente comprar bastante coisa ainda Eu vou ficando por aqui pessoal, muito obrigado novamente Quem assiste meus vídeos aí e minhas séries A nossa primeira série terminada aqui no canal A gente acabou de zerar ela aqui, esse aqui é o último episódio, episódio 45 do Farm 20, beleza? Beleza? E agora, só vou trazer conteúdo aqui do Farm 20 se sair atualizações pra ele Se sair, se não sair, fazer o que, né? E agora a gente vai focar em outros games aí pra gente trazer pro canal Música Música Obrigado.